Ah, rapaziada, família unida, bom dia moçada, bom dia molecada Me tá o Lula hoje, tá piscando ou tá gravations? Meu irmão Os caras vêm dando risada sozinhos, fala Vixe, que moleque louco tio, dando risada sozinho Moleque retardado Bom dia, boa tarde, boa noite, família Devagar, filhinha E aí, tio, freou por quê? Ah, vai estacionar Vai estacionar Ixi Tamo taradinho hoje Taradinho, taradinho Taradinho, taradinho Pessoal, não se esqueçam de ver sempre a descrição dos meus vídeos Às vezes tem alguma novidade Alguma coisa E aí, velho, firmão? Tá, tio Cessa lá, tio Então não se esqueça Às vezes tem sempre uma novidadezinha Aqui eu ponho É vocês mesmo aí que assistem É eu, entendeu? As novidades Opa, polícia lá na frente Vamos fechar a viseira aqui O bagulho é paloso, tio Só o cano é foda O bagulho berra demais O cara lá na frente já vê que nós tá vindo atrás Então o pessoal que quer fazer um rabisquinho aí É só acessar o canal Falar meu nome lá Sempre tem um desconto A firma Tatu Shop Como na moral sem fazer barulho, né, tio É respeitar, né Então não se esqueçam Lá tem Sempre uma novidadezinha, né, tio O pessoal que quer dar quebrada Pode vir cortar o cabelo com a minha mãe aí É nóis Vai ter desconto também Molecada aí que vinha aí É nóis Quem quiser vir visitar a gente aí Pode vir também Estamos preparando alguma coisa Para o fim de semana Ver se a gente faz algum rolezinho Tô sempre muito cansado A gente tá foda Vários problemas Várias atividades Tem que estudar Trampando bastante Tá foda, entendeu? Mas... Hoje à noite eu acho que nós vamos fazer um rolezinho Vou fazer um rolezinho de inel mesmo Sem estar de nave Porque o brother que vai conosco é de CG, mano Fica melhor pra ele acompanhar O cara tá parado Segurando, aqui é só o cano, irmão Vixi, o gozão quebrou ali Caralho, hein, tio? Cê é foda, hein? Filha da puta Não tem como não ficar bravo, tio É foda Motorista é foda, tio Tamo junto Até o próximo vídeo CGzinho azul aqui Fechando a porta da... Da garagem da nave Tamo junto O fim O fim Tchau, tchau